Tá com seu carro gastando muito, bebendo muita gasolina, muito álcool, faz isso daqui galera, ó Que muitas das vezes, esses cabos aqui família, ó, esses cabos que tá tudo ruim, tem que trocar tudo isso daqui, ó Outra coisa que eu vou te ensinar também galera, fica na prática aí, ó O filtro, esse aqui, ó, você tira, troca ele, beleza galera? Tomo junto é nóis, beleza galera? Você troca ele, porque isso daqui causa muito consumo de gasolina, muito consumo de gasolina Outra coisa também que eu vou ensinar pra vocês, outra coisa, viu? Essa peça aqui ó, bobina, bobina, beleza? Troque ela, deixe ela limpinha, bonitinha, que vai economizar muita gasolina Aqui galera, ó, agora se vocês gostou, curta, comenta e compartilha Olha a nova dança que eu aprendi aqui galera, ó, ó Se vocês gostou, curta, comenta e compartilha aí galera, beleza? Tamo junto é nóis!